É muito importante você estar motivada, que a motivação é o que faz você começar, mas é a disciplina que faz você continuar o processo. Você tem que fazer aos poucos a mudança nos hábitos da sua vida, introduzindo aos poucos os hábitos bons, fazendo ajustes na sua rotina, de forma que você consiga introduzir esses hábitos sem mudar muito a sua rotina, sem ter um impacto no seu trabalho, na sua família, porque senão isso não vai se tornar duradouro. Mas isso é possível, desde que você tenha disciplina. Então lembra, a motivação é importante para você começar, mas a disciplina é importante para você continuar e manter o foco, porque sempre que você perder um pouquinho a motivação, se você estiver disciplinada, você vai continuar na sua jornada.